Gente, eu não tô gravando nada, mas tá rolando alguma coisa aqui. O que é isso aí, hein, amor? Surpresa de honra, viu? Ei, foi bom ter se pedido, é? Hã? Foi bom ter se pedido. Foi, porque a gente tava desejando. É isso aí, gente, pra criança não vai sem ficar... O que é isso aí que tá aí dentro? Surpresa, viu? Vai sair e é lindo com esse... Todo mundo ali na esperança daqueles pratos. Sei não se vai dar que eu falei. Traz pra gente matar à vontade. Ei, mas pode ser um homem que já sabe cozinhar, vocês já dão de parabéns, viu? Amor, o Rafael... Muito bem, amor, isso aí. Eu acho que tá comendo? Eu acho que tá comendo.